Vamos falar da poderosa, da Anitta, pois é, agora é a hora de falar dela, da diva. A gente sabe que a Anitta é famosa por dar ótimas festinhas também em casa, né gente? Pois é, mas que ninguém fica sabendo o que acontece na festa, sabe por quê? Ela pega e proíbe o celular, não pode entrar com o celular. O motivo é que todo mundo no sigilo, a cantora proíbe sim o celular durante os eventos. Em uma entrevista que ela deu com um músico colombiano, ela explicou que não deixa entrar celular pras pessoas não fazerem alguma maldade, né? Pra ninguém filmar o que não pode, rolou um vucu-vucu na festa não filmar, né? Depois saiu falando aí com as fofocas em relação a ela. E imagine, se ela não deixa ninguém filmar, então imagine o que é que não rola nessas festas. Vixe, é o surubão de Noronha. Noronha, olha, aí ela não deixa eu filmar. Ô Anitta, me chame, mulher, pra uma festa dessa, quando puder, né? Nos Estados Unidos já tá podendo, né? Aí ela completou até dizendo, né? Pode fazer de tudo, né? Não só tirar a camisa, mas também pode fazer outras coisas, porque não tem ninguém filmando.